Imprensa, imprensa, imprensa Mas assim, a nossa causa não é errada Tem vagabundo no meio Não, mas tem vagabundo em todo lugar, velho Não é política que tem vagabundo Vagabundo no Morro do Azul ali querendo roubar já Vocês nem sabem Mas a gente, a gente tá só protestando Entendeu? A gente não quer brigar com a polícia A gente quer, caralho, ninguém aguenta mais isso, parceiro Os caras já começam a resolver os filhos O cara tá com mais de 50 milhões na conta dele E tá cagando Não, vai querer ir pra casa, vambora Vamo descansar, vamo, vamo A gente também, porra Gostaria de reivindicar igual vocês, tá entendendo? A gente sabe, a gente sabe Se você fizer alguma coisa, você vai ser preto Só doido não faz isso Quer dizer, não pode ter o problema com a manutenção da ordem pública Mas aí, como a gente acha a parada de vocês maneiro A gente, porra, meu irmão A gente só fala alguma coisa, você vai ser preso Trinta dias? Trinta dias é exclusão Irmão, só o que é que eu quero O cara tá em conta Eu tô aqui em conta da minha vontade Vai até o final? Vai até o final encontrar o capitão lá? Vamo lá, vamo lá Vamo lá, cheiro Boa sorte, gente Tchau